O Brasil tinha quase 818 mil indígenas em 2010, de acordo com o IBGE. E hoje foi dado mais um importante passo para garantir a inclusão desses brasileiros na criação de políticas públicas. Foi em uma roda com dança e música que índios de várias partes do país comemoraram a instalação do Conselho Nacional de Política Indigenista, criado em dezembro passado. Nesta quarta-feira tomaram posse no Ministério da Justiça os 45 membros do Conselho Nacional de Política Indigenista. São 15 representantes do governo federal em diversos setores, 2 de entidades indigenistas e 28 representantes de povos e organizações indígenas. É importante que nós, povos indígenas, estejamos sempre vigilantes e atuantes, no sentido de não deixar retroceder políticas e de sempre estar numa perspectiva de construir políticas adequadas para os povos indígenas. Nós próprios vamos estar construindo e dizendo quais são as políticas que queremos, como queremos dentro do nosso território. Defesa da garantia de direitos feita por índios para índios, com o objetivo de avançar em questões como acesso à terra, saúde, educação e cultura. Nós estamos também construindo o território étnico-educacional, os ecossistemas junto com as aldeias que são próximas para a gente pensar uma política educacional. O Conselho Nacional de Política Indigenista vai se reunir quatro vezes por ano. Neste primeiro encontro, que vai durar até sexta-feira, vão ser discutidos diversos assuntos, como composição das câmaras temáticas, aprovação do regimento interno e também o cronograma de 2016. Nós damos um passo importante no sentido do Estado reconhecer a diversidade étnica, a pluralidade cultural e é um espaço que o Estado vai recepcionar os povos indígenas. O novo Conselho vai ter caráter consultivo, ou seja, vai atuar para sugerir, orientar e fiscalizar as políticas públicas voltadas aos indígenas. O Conselho é uma conquista dos povos indígenas porque é pela primeira vez que nós temos na administração pública federal um locus oficial onde os índios se fazem representar e podem se articular com todas as pastas que intervêm na política indigenista.